Você subiu o Uber, né, o Ian, né? Eu e o Córter subindo. Beleza, eu seguro aqui. Eu tô na moita no celular, Ian. Tô vendo, ele tá na moitinha. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Matou o vigilante. Peguei? Pegou, caiu. Você já tá no L aí, né? Tô, tô. Tô pra ouvir. Aonde? Alguém pra construção. Tem um cara em cima, recruta. Em cima, recruta. Em cima. Tem que recuar, recruta da cobertura. Beleza, pode ir. Eu vou pro outro lado, viu? Você segura aí. Beleza, calça. Segura aí. Deixa eles descer não, recruta a tira de vez em quando. Ele tá descendo já, viu, tio? Pra onde? Ele desceu. Ele... Tá descendo, né? Saiu correndo. Pra onde que eles foram? Ele... Não, ele só correu. Por outro lado. Eu não sei se eles desceram, entendeu? Eu não vi nada. Eles estão em cima, parece. Tô vendo, tô vendo. Um já era, recruta. Tem mais um. Boa. Tô com medo do buraco. Ali que tá muito escuro pra mim, Vigila. Não vejo. Cansei. A mira cansou. Uhum. De boa. Puta que parra. Eu vou... Deu uma recuada aqui no container, viu? Ele deve estar na escada. Vigila. Tá. Toma um penkila. Vou tomar outro, né? Eu tô com medo de tomar das costas também, viu? Pega a cobertura. Pega a cobertura. Fica mais no mato ali, tá vendo? Ah, tá. Lá no cantinho, né? Uhum. Algum deles desceu, recruta? Eu acho que não, Vigila. O maior peladinho, eu tinha acertado ele. Agora eu acertei o outro, que tava de capacete. Você viu o peladinho? Eu vi o peladinho correndo pra escada. E o outro, sabe? O outro também. Foi pro outro lado. Pegou de capacete. Então, beleza. Atirando em você? É, foi eu. Foi eu. Foi eu que eu tirei. Só pra dar uma supressão. Eu acho que ele tá na escada, Vigila. É, eu não consigo ver. Eu tô olhando minhas costas aqui, que os tiros tão aproximando aqui. Eu tô bem colado na parede, Vigila, do outro lado. Ah, de boa, de boa, de boa. Fica tranquilo, tranquilo. É, eu só peguei um cover pra ele e tô olhando minhas costas. Ah, eu tô no muro aqui, onde tem os dois buracos, beleza? Beleza, beleza. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá correndo pro fundo, ele tá correndo pro fundo aí. A gente tem que ficar ou pro outro lado? Os burners. Os burners. Você quer que eu tento pegar ele aqui, no L, no outro? Vem mais, vem mais, vem fechando. Tá, eu vou, eu tô avançando, viu? Vem devagar. Esse aqui, ele, tudo aqui. Peraí. Tá. Eu tô grudado na factory aqui, viu? Esse aqui fora, essa corrente. Ah, então ele atravessou. Foi pro outro lado, né? Viu? Ah, ele tá no buraco, né? É, mas minha arma tá... Ele tá no buraco 1, bicho. Vigílio, ele tá no buraco 1? Não, não, ele tá aqui no Tiger. Tá, eu tô na mexeira aqui, azul, do L, na esquina. Ele tá do lado de dentro, o recruta. Ele tá indo pra onde que tem extração, ele tá lá de dentro. Você quer que eu pegue ele lá no L? É, é, é. Volta. Beleza. Tô voltando. Minha arma falhou na hora de atirar nele. Não sei o que que deu, não. Você acha que ele já avançou o buraco, Giro? Acho que sim. Tô encostado bem no muro aqui. Mano, como assim? Minha arma falhou. Você reparou ela? Esse é o Peladinho. Ele já tava com as coisas do cara? Eu acho que ele pegou as coisas do amigo dele, eu acho. Beleza. Peladinho, onde você tá? Eu tô... Sabe o buraco que a gente veio? Ele deve tá indo... Pra extração aí, bruto. Sabe o buraco da onde a gente veio? Uhum. Tô do lado esquerdo. Ele foi pra esse rumo aí. Ele foi pra esse rumo aí. Como se fosse pra extração aí, sabe? Beleza. Você quer que eu vou... Você quer que você... Eu não sei se ele passou. Eu não sei se ele passou. Se ele passou. Eu tô me curando aqui. Eu também não tenho ideia. Eu não tenho ideia pra ver o que ele foi. Só eu acertei ele e ele saiu correndo pra ir. Ele me acertou, me zerou o braço e quase zerou. Minha arma falhou. Tava com ele na mira, mano. Tá merda. Cara, muito esquisito. A hora que eu puxei a mira nele, ele... A arma travou, mano. Caralho, né? Ah, eu não trouxe cura, recruta. Eu tenho aqui mesmo. Outro eu não trouxe também, pedi lá. Caralho. Vamos ali na... Naquele... De cura ali. Onde tem a inteligência. Ah, tá. Vamos. Lá, lá tem cura. Você olhou o amigo dele lá? Não, nem vi, vigila. Vai dar uma olhada lá. Tá. Vou olhar o amigo dele. Tô achando que ele foi pra algum lugar pra ele ficar de olho aqui, recruta, com a mira longa. Hum, eu acho que não, vigila. Ele veio pra... Eu acho que ele tá no buraco 1 ainda. Tá aqui, recruta. Não. Ele tá aí com você? Não, o amigo dele tá aqui. Ele não foi luteado, não. Beleza. Tá batendo o silenciado aí. Não, nem me não. Porra. Se for avançar pra cá, visa, viu, vigila? Uhum. Que merda. Eu acho que ele deu o pé, viu, vigila? De verdade. Você quer que eu vou pra você aí? Beleza. 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 Vamos lá. É você que está vindo para mim? Não, 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 não. Estou parado no mesmo lugar. Tem alguém correndo aí para a gente. Tem dois também, tomei. Tomei dentro do Castelinho. Caralho, cara. É muito rápido que é MP5. Olha aí. Depois a gente volta nesse galpão aí. Vamos lá na frente, viu? Nossa, estou olhando para não tomar um pelas costas. Nossa, está muito perto da gente. Está na ZB. Desce, desce, desce. Está entrando no ZB. Estou vendo lá no muro. Lá no muro. Tem um aqui dentro. Dentro do galpão na esquerda tinha um, tá? Acho que eu matei. Estou dois tiros no cara. Estou dois tiros, mas não foi o meu. Morri, tá? Incrível, cara. Engraçado. Ah, meu jogo está meio bichado, cara. Por favor. Rapaz, tem gente que está controlado atirando aqui. Caralho, dois aí dentro, tá? Se eu tiver que precisar. Tá. Olha esse cavo. Esse cavo gritou ali. Minha arma está acabando na missão. Tinha alguém atirando ali para cá também. Olha o Sniper. Atirou neles. Olha o Sniper. Olha o Sniper. Rapaz, eu arrepentei um aqui de BP, hein, mano. Escutei gritar. Eu acho que ele não morreu. Tem alguém ali, ó. Tá dentro, tá dentro. Tudo isso tá nele. Ande, ó. Aí. meu gráfico ainda está muito ruim meu Deus, eu não sei mais o que fazer para tentar arrumar esse gráfico ele fica meio que serrilhado, não fica claro as coisas o cara morreu 3 anos depois que eu matei ele está muito atrasado isso está atrasado não está vou botar um servidor aqui vou mudar, meu está na automática Europa acho que vou lacrar em um só, tipo nos Estados Unidos eu estou jogando os Estados Unidos os meninos estão mais para caramba vamos lá 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 foi foi não foi não não eu não amei tinha um outro ali que eu dei uns tiros eram dois eu estou ligado que eram dois aqui vamos lá vamos lá vamos lá e correu para fora do ladrão e correu para fora do ladrão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá esse daqui oh 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 Eram três. Ah, mano, se eu tivesse falado a minha melhor eu tinha levado, velho É, foda Tivesse um 3x3 eu tinha levado Olha isso Ah, não